Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Promoções do Kaboom, mas eu vou focar Principalmente no HyperX Cloud Stinger Cloud Stinger Core Desculpa, Cloud Stinger, esse aqui não é o Core Pessoal, se você não nos conhece Nós somos os canais Turma de TI E Hub Tecnologia e Negócios, não sei porque o canal você tá vendo Se você tá vendo pelo Turma de TI Um canal um pouco maior de 15 mil inscritos, mas já tá um pouquinho flopado Nele eu trago conteúdos diversos Também falo de faculdades Gosto de falar também sobre alguns produtos E também alguns conhecimentos que eu tenho aí de Gestão pública Aqui no Hub Tecnologia e Negócios você tá focado Só em tecnologia E descontos Produtos, peças, serviços, hardware Software, rede, conhecimento e coisas mais que eu quero aprender E como ganhar dinheiro Ou pelo menos poupar dinheiro Desse nome que vem, o Negócios E se você quiser aprender sobre finanças Canal da Matemática Financeira também, links aí na descrição Galera, a Black Friday Muitas promessas são feitas E assim, não só a loja digníssima que nós estamos agora Mas como muitas outras, eles oferecem pra vocês preços Na Black Friday Que são maiores do que preços que eles já praticaram no ano Vocês sabem que ao longo dos canais eu já trouxe muito a fala desse fone aqui Tanto que eu tive o Cloud Stinger Core Que é um pouquinho inferior na questão de microfone Construção, mas pouca coisa Tem gente que prefere a construção do Cloud Stinger Core Mais do que do Cloud Stinger Tradicional E quando eu tive O Cloud Stinger Core Eu não comprei o Cloud Stinger Padrão Raiz Porque ele tava muito caro, na época ele chegou a 300 e pouco E eu já vi vídeo lá do Velberan Velberan não Dos caras lá do Peperail falando que isso aqui já custou 250 reais em 2017, 2018 Caras, esse preço só aconteceu em 2002 e agora em 2003 Dia 11 de novembro e mais algumas datas Cloud Stinger O de 50 milímetros O pretinho bonitinho O que vira Por 250 reais Caras É um dos melhores preços que tem Eu acho que o melhor preço de 2023 pra cá que ele apareceu Foi o de 199 Acho que menos que isso não baixa Mas 250 reais é precinho Pra se pegar um HyperX Cloud Stinger Vocês tem que ficar de olho Vai ter gente que talvez espere Pra tentar pegar ele Na Black Friday Mas pode ser que nem baixe Vamos fazer um teste Caras, como vocês podem ver Ele tá esgotado Tanto na Pichal Quanto na Terabyte Tá? E ele só tá livre mesmo No Kabum Pessoal, comparando o Cloud Stinger Core A construção dele é um pouco pior O Cloud Stinger Core pra PC O microfone é flexível Só que a construção aqui de cabeça é um pouco pior E aqui é tecido Lá é corino Eu prefiro tecido que corino, tá bom? Mas também quando soltou Mal caro pra comprar Eu acabei trocando pelo meu Havit Que vocês estão vendo aqui no vídeo O H2002D Mas pessoal, se você quer um fone de qualidade Um headset de qualidade E não quer pagar um preço exorbitante O HyperX Cloud Stinger Pode ser uma das opções muito boas pra você Além deles O Havit H2002D Que é muito bom também Gostei muito A qualidade não difere do Cloud Stinger Core E é claro O meu favorito sempre vai ser o Zeus O Zeus versão 1 Que tem as três conexões P2 P3 E USB Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica Eu vou tentar trazer mais dicas pra vocês Notem que aqui é open box Mas provavelmente deve estar quase novo Tá? Mas aí você faz as suas escolhas E você vai ter um bom fone Por R$250 R$250